Olá consultores e consultoras, esse é o nosso meio-dia em consultoria e hoje eu quero falar com vocês sobre liberdade de tempo. Por que eu decidi falar sobre esse assunto hoje? Porque eu estava falando exatamente sobre isso com vocês, nos meus stories, né? E muitos de vocês quando me chamam aqui no direct, quando vem conversar comigo sobre o interesse na consultoria de alimentos, vem falar comigo exatamente sobre isso. Um dos principais motivos que impulsionam os profissionais na área da consultoria é a liberdade de tempo. Só que é importante como profissional que já sou, né? Na consultoria de alimentos eu te dizer o que é essa liberdade de tempo. Pra que você entenda como que funciona a rotina do consultor, né? E por que que essa liberdade de tempo ela é tão valiosa pra nós? Quero dizer tudo que ela nos proporciona e mais do que isso, é te mostrar que ser consultor tem muitas vantagens e a liberdade de tempo é uma vantagem assim que não tem preço, sabe? De todas as vantagens de ser consultor, ela realmente tem um peso muito grande, principalmente hoje na minha vida, por conta, né? De tudo que ela me proporciona. Mas eu quero falar melhor sobre esse assunto com vocês aqui. Deixa eu ver quem tá aqui comigo. Chefe Mari Bibas, é o César, Bárbara, Sônia, Brenda, Dália, Flávio, Rosi, tudo bem com vocês? Cá Consultoria, Tatiana, Camila, Gilberto, Raquel, Cio, N.C. Agro Consultoria, Luciene, Antônia, Tati, Fran, Mara, Ana, Suelen, Rafael, Natasha, Érica, tudo bem com vocês? Boa tarde, Nutrealbe, Queijo Jimenez, Elisângela, tudo certo por aí? Gente, sejam bem-vindos ao Meio de Consultoria. O que que é o Meio de Consultoria, Maiara? É o nosso encontro ao meio-dia que acontece aqui no meu Instagram de terças e quintas, tá? Onde a gente fala de consultoria sobre diversos assuntos. Eu tiro dúvidas, eu oriento e o que a gente fala que você já pode aplicar no seu dia a dia profissional. Hoje eu quero falar sobre liberdade de tempo porque muitos de vocês desejam isso, muitos de vocês já vivem isso como consultores, o que é muito legal de viver. E a liberdade de tempo não é eu ter, eu não fazer nada, eu ter tempo pra não fazer nada. Ai, que como consultora eu tenho tempo livre. Não é isso. Não quer dizer que você tem liberdade de tempo que você vai trabalhar pouco. Se você acha que liberdade de tempo é isso, eu já tenho que dizer que não é. liberdade de tempo é você ter o controle da sua agenda, dos seus horários, os seus horários de trabalho, de descanso, de lazer, de vida pessoal. Estão, está em suas mãos esse horário, essa agenda, né? Ninguém cuida da sua agenda por você. E isso é libertador. Por quê? Porque eu já trabalhei, gente, como CLT, eu já tive que acordar cedo, eu já tive que ter uma rotina, né? De trabalho, de horário comercial, como muitos de vocês ainda tem. E a gente sabe o quanto é complexo equilibrar a nossa vida pessoal e profissional dentro dessa carga horária que foi estipulada, né? No mercado de trabalho, essa carga horária comercial, onde a gente tem que se virar nos 30, né? Pra conseguir cumprir com tudo do nosso dia. Então, a gente tem um horário pra entrar no trabalho, um horário pra sair. E a nossa vida pessoal sempre fica em segundo plano, não é mesmo? Então, assim, se eu tenho que ir no médico, eu vou marcar ou na minha folga, ou no fim de semana, ou eu vou marcar num horário à noite. Se o médico atender, ah, Mari, mas eu posso pegar atestado. Mas tem locais, gente, que quando você aparece com atestado lá, o chefe já, né? Já não gosta. Tem locais que você tem limite de atestado pra levar. E por aí vai, né? Você tem essa possibilidade de atestado, mas não é algo confortável, não é algo legal, né? Pelo menos os locais que eu trabalhei não era assim tão simples. E se eu preciso ir no banco, eu tenho que ir no meu almoço correndo, se eu preciso pagar uma conta, se eu preciso resolver qualquer coisa da minha vida pessoal, eu tenho que encaixar, né, em horários disponíveis fora do meu horário de trabalho. E nem sempre são horários que são interessantes, são bons horários, ou nem sempre tem esse horário. Por exemplo, banco. Se você precisa ir num banco e você trabalha em horário comercial, é um problema, né? Se você precisa resolver qualquer questão, vamos supor, eu preciso num cartório, é um horário comercial. Ou eu vou ter que ir no meu almoço, ou eu vou ter que pedir pro meu chefe me liberar, né? Enfim, a gente não tem essa liberdade de tempo, de horário, quando a gente trabalha, né? CLT, quando a gente trabalha num trabalho tradicional. Então, acaba que a nossa vida, ela tem que se encaixar os horários disponíveis, a nossa vida pessoal. E isso envolve não só compromissos específicos como médico, mas questões com filhos, com familiares. Ai, meu filho tem uma apresentação na escola. Será que eu posso ir? Será que eu vou ser aquela, a única mãe que não vai tá lá? Ou o único pai que não pode tá lá? Entende? Então, isso vai desmotivando o profissional, vai desgastando essa pessoa com o tempo. E fora todas as questões de correrias pra chegar no horário, pra não perder hora, pra não faltar, né? E tal. Então, muitas pessoas desejam a liberdade de tempo, mas não vivem isso hoje. Me conta aqui nos comentários, você vive hoje essa liberdade de tempo? De poder conciliar a sua vida pessoal e profissional de forma equilibrada, onde tudo se encaixa, né? Perfeitamente, pra que você possa... possa ter harmonia no seu dia, ter tranquilidade, sabe? Trabalhar e viver a vida pessoal sem estresse, sem atrasos, sem perder hora, sem... Sabe? Isso cansa com o tempo, né? Por isso, alguns pais discutem a edição de carga horária de trabalho. Josias, é até uma forma, mas ainda assim o horário de trabalho não vai ser seu, entende? Ainda assim você tá cumprindo uma carga horária estipulada por alguém. Ainda assim não é liberdade de tempo. Você pode ter um pouco mais de tempo livre, mas você ainda tem que seguir uma carga horária estipulada por outra pessoa. Liberdade de tempo, gente, é você determinar como vai ser sua agenda, como vai ser sua semana. Como eu disse, não é trabalhar menos, mas é você ajustar a sua agenda de uma forma que fique equilibrado pra você no seu trabalho e na sua vida pessoal. Por exemplo, hoje, né? Eu falei nos stories, eu fui fazer um exame de manhã, né? E aí, um exame de sangue. Geralmente, se você trabalha, se você entrar às oito, você vai ter que estar no laboratório seis horas, seis e meia, porque você tem que chegar no horário que você consiga fazer seu exame, e você consiga ir pro seu trabalho e não se atrase. E os laboratórios, geralmente, abrem muito cedo por conta disso, porque a pessoa, às vezes, tem que fazer o exame antes do horário de trabalho, porque você tá de jejum, você tem que fazer o exame cedo e tal. Eu cheguei lá por volta das quase nove horas, já não tava cheio, foi super rápido, super tranquilo. Por quê? Porque eu não tenho que estar às oito horas em lugar nenhum, a não ser que eu tenha agendado um cliente no meu cronograma de visitas da semana. Então, eu cheguei às oito, fiz o exame, depois eu fui tomar um café numa padaria que eu gosto, porque eu tava de jejum, né? Tinha que quebrar o jejum. Vim pra casa e agora comecei meu trabalho aqui, tô no meu escritório agora. Então, assim, entende? Eu já sabia que eu tinha o exame, já organizei meu dia, pra que eu dê conta do meu trabalho, mas sem que essa questão de ter que fazer um exame seja um transtorno no meu dia, na minha semana. Por quê? Porque eu sou eu que organizo a minha agenda. Sou eu que coloco aqui o que eu vou fazer cada dia da semana, a cada horário. Então, eu já estava aqui, ó, no dia 28 de maio fazendo exames logo pela manhã. Então, eu já organizei o meu dia de forma que fique bom pra mim e pro meu trabalho também. Então, vamos supor que eu tenho um cliente pra atender hoje e eu tenho um exame pra fazer, eu não vou colocar o cliente de manhã, eu coloco à tarde, porque a agenda é minha, os horários são meus. Sou eu que defino como isso vai funcionar. E eu não estou deixando de trabalhar, eu não estou trabalhando menos por causa disso. Eu só tenho o poder de ajustar os meus horários, a minha agenda, de uma maneira que a minha vida seja prazerosa. não seja sempre uma correria, não seja sempre um estresse, não seja sempre desgastante, que eu não esteja sempre atrasada, que eu não esteja sempre tendo que acordar duas horas mais cedo pra fazer uma coisa que... Entende? Pode parecer uma coisa simples, mas, gente, no dia a dia, na sua semana, quando você tem essa liberdade, você fala assim, gente, você tem prazer em acordar, você tem prazer em trabalhar, você tem prazer em fazer suas coisas, você chega no final de semana, você organiza a sua agenda da semana e você encaixa tudo conforme vai ficar mais confortável, mais tranquilo pra você, pra sua família. Não quer dizer que você não vai ter um dia cheio, não quer dizer que você não vai ter um dia estressante, mas isso não é todo dia, entende? Isso não é essa correria, essa todo dia, porque você organiza a sua agenda, você está no controle total da sua vida, do seu trabalho. Então, vamos supor que você tem filhos e você precisa levar na escola ou buscar na escola. Quantas crianças, às vezes, precisam ir de vã, ir de peru, ou outra pessoa que leva, porque o pai e a mãe têm um horário de trabalho que não bate com o do filho, com a rotina dos filhos. Então, liberdade de tempo, repetindo, não é trabalhar menos, não é ficar à toa, não é ter tempo livre, mas é você ajustar a sua rotina pra que ela seja prazerosa, pra que ela seja equilibrada. E você tenha qualidade de vida, você consiga cuidar de você, da sua família, do seu trabalho, sem que você tenha que abrir mão de nenhuma dessas áreas que são tão importantes pra você, né? Então, a liberdade de tempo, ela é uma liberdade que muitos profissionais buscam, mas nem todos vivem de acordo com isso, né? Por causa dos trabalhos que tem. E como consultores, essa é uma vantagem muito grande, é uma das liberdades que os profissionais da consultoria mais gostam, né? Justamente, porque conforme vai passando as semanas, os meses, a pessoa entende que, nossa, eu queria muito já estar vivendo isso antes, eu não sei por que que eu não fiz essa escolha antes, né? Porque realmente, só quem vive isso sabe o que é ter essa liberdade de você poder cuidar, né? De você, da sua vida, da sua família, do seu trabalho, sem que você tenha que abrir mão de nenhuma dessas coisas, sem que tenha estresse, correria, desgaste, né? Porque você tá sempre com uma agenda muito cheia, muito abarrotada, muita coisa pra cumprir, muita coisa pra fazer, é você que vai organizar isso pra que haja esse equilíbrio entre sua vida pessoal e profissional, né? E por que que eu tô falando isso com vocês também? Porque muitos de vocês falam pra mim que desejam ser consultores justamente por conta disso, porque querem ter essa liberdade de tempo, querem ter qualidade de vida, estão cansados, desmotivados dessa rotina cansativa. Muitos de vocês que são mães ou que estão, que têm vontade de ser mãe, já pensam nisso, porque uma mãe precisa ter uma agenda mais flexível se ela quer realmente estar ali mais presente na vida dos filhos, né? Então, dependendo da sua forma, né? De seu estilo de vida, de como está a sua vida, seu momento de vida hoje, a liberdade de tempo, ela é necessária, ela não é nem um ah, é só um desejo, ela é necessária por conta do momento que você está vivendo, né? Pra quem tem filho pequeno, filho em fase escolar, sabe o quanto que essa flexibilidade na agenda faz diferença, né? Pros homens também que querem ter mais tempo, também pra família, pros filhos, pra se cuidar, pra estudar, enfim, sabem o quanto que essa liberdade de tempo, ela é valiosa e ela faz diferença. lembrando que a liberdade de tempo, ela requer de nós responsabilidade, porque eu tenho que usar esse tempo a meu favor e não essa liberdade de tempo pra realmente me perder, né? Porque a pessoa, ela tem a liberdade nas mãos e ela pode se perder. Ela não tem um comprometimento de se organizar, ela não tem um comprometimento com o trabalho e aí acaba que ela vai ficar ociosa se ela realmente não tiver esse comprometimento e essa responsabilidade. Mas quando você usa a sua liberdade de tempo com responsabilidade, com sabedoria a seu favor, você vai encontrar esse equilíbrio entre trabalho, família, vida pessoal e você vai encontrar a qualidade de vida mesmo trabalhando e crescendo, estando escalando aí na sua carreira. Você não precisa abrir mão de uma coisa pra ter a outra. Tem muitos trabalhos que se a pessoa quer crescer, se a pessoa ela quer se destacar, ela tem que, né, passar horas no trabalho, tem que fazer inúmeras coisas extras, ela tem que muitas vezes abrir mão, né, de momentos com a família, ela tem uma carga horária surreal pra ser promovida, pra poder se destacar no trabalho e quando a gente vive esse tipo de rotina, a gente tá abrindo mão de muitas coisas, da nossa saúde, da nossa família, de momentos de descanso, de lazer que são tão importantes quanto trabalhar porque o corpo precisa se recuperar e de paz, né, de espírito, de se livrar de tantos estresses, a vida já é tão estressante, né, então se eu posso me proporcionar essa liberdade, essa qualidade de vida, por que não, né, por que não? Se a minha profissão me permite viver isso, por que não, né? Então, quis trazer esse assunto pra vocês porque muita gente ou não sabe o que a consultoria te proporciona isso ou não sabe o que de fato é a liberdade de tempo na vida de um consultor. É você ajustar a sua agenda mesmo, você está no controle da sua agenda, dos seus horários de visita aos clientes, dos seus horários de prospecção, dos seus horários de trabalho em casa, porque o consultor realiza alguns trabalhos em casa. então vou dar um exemplo pra uma mãe que tem um filho na escola no período da tarde. Então, de manhã ela pode, enquanto o filho está em casa, né, fazer alguns trabalhos internos, como elaborar um documento do cliente, uma proposta, um contrato, elaborar um treinamento, um manual, um pop, então ela faz os trabalhos de casa, que dá pra fazer de casa, que são mais a parte de papelada e documentação, ela leva o filho pra escola à tarde e ela visita os clientes dela no período da tarde, entende? Então, ela consegue trabalhar de casa, trabalhar na rua, ela consegue ter um tempo da manhã com o filho, ela consegue acompanhar o filho na escola, ela consegue trabalhar à tarde na rua, no final do dia ela busca o filho na escola, volta pra casa, passa a noite ali em família, entende? Então, é você ajustar a sua agenda de acordo com a sua dinâmica aí familiar e pessoal e isso será algo prazeroso e tranquilo e equilibrado pra todo mundo. E, como consultores nós podemos viver isso, assim como a liberdade financeira, a liberdade de espaço, que é poder estar em vários clientes e lugares ao mesmo tempo e ter uma rotina mais dinâmica, mas eu posso falar sobre essas outras liberdades outro dia, mas só pra trazer pra você que deseja isso, né, que tá em busca de mais qualidade de vida sem abrir mão do seu trabalho, sem abrir mão do seu crescimento profissional, sem abrir mão de uma remuneração atrativa, né, a consultoria é um caminho, é uma possibilidade pra você. Se você quiser saber mais sobre isso, quiser tirar dúvidas comigo sobre isso, meu Instagram tá aberto aqui pra gente falar sobre essas questões e eu te orientar a respeito disso também, certo? Então, você deseja isso? Liberdade e tempo pra sua carreira, pra sua vida, pra sua rotina, né, e pra que você encontre qualidade de vida e equilíbrio, né, aí no seu trabalho, na sua vida pessoal, depois me conta aqui que eu quero saber se você deseja isso e eu posso te contar como a consultoria pode proporcionar tudo isso pra você. A gente se vê no próximo meio-dia consultoria. Até lá!